Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tô gravando pra vocês poderem me fazer companhia, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer por aqui. Eu tô bem melhor, graças a Deus, tá? Depois desses últimos dias que vocês acompanharam aí, que eu andei passando mal, eu tô bem melhor, tô fazendo repouso direitinho, tô me cuidando direitinho, tô me sentindo muito bem. Falta poucos dias pra minha filha nascer, né? Então aqui eu tô cuidando dela da melhor forma assim que eu posso, né? Tô fazendo de tudo pra cuidar dela direitinho. E aí hoje eu vou tá gravando vídeo pra vocês me fazerem companhia. Vou mostrar o que eu vou fazer por aqui, vou começar a fazer almoço, que hoje eu vou fazer feijão. E vou arrumar uma coisinha ou outra, que é forrar minha cama, lavar uma loucinha. Coisinha bem simples mesmo, que dá pra fazer rapidinho, coisa de 10 minutinhos e tá pronto. Então eu espero que vocês gostem de me acompanhar. E é isso, gente, né? Vamos lá, vou ver se eu posto esse vídeo ainda hoje pra vocês em tempo real, pro canal não ficar sem vídeo aqui, tá bom? Gente, a sala tá arrumadinha. Ó, sofazinho forradinho, chão varrido. Ó, tudo direitinho. Cozinha também tá até que arrumada, ó. A única coisa que eu tenho que fazer por aqui é lavar essa loucinha e vou fazer o feijão que eu já catei ali, né? Falta lavar o feijão e pôr na panela. Loucinha só tem isso aqui. Não tem muita coisa. Pra cá tá arrumadinho, acabei de tomar um café. O quartinho da Manuela, ó, tá arrumadinho também, com as coisinhas dela, tudo direitinho. Né? Ó que gracinha, gente. Então, assim, as coisas estão ok, ó. Né? Tá tudo direitinho, tá saindo um solzinho. Aqui a manchinha dela que eu vou lavar daqui a pouco. Minhas plantinhas estão aqui. Né? A chuva, ó. O frio, gente, tá deixando elas muito sensíveis, tadinhas. Tá vendo? Mesmo colocando no sol, tem umas que estão morrendo. Mas tá aqui, minhas plantinhas. Vou dar um jeito mesmo aqui na minha cama. Ó, que tá cheio de coberta, cheio de coisa. Vou começar a fazer o almoço e vou mostrando pra vocês. Aí, gente, cama arrumadinha. Né? Outra coisa. Vou levar essas almofadas lá pra sala. Mais arrumadinho. Abri a janela pra arejar aqui dentro. Ó, tá tudo ok. E vou ali lavar a louça rapidinho pra pôr o feijão pra cozinhar. Ó, tá tudo ok. Vem vai lá. Ó, tá tudo ok. Tchau 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 Gente, ó, o feijãozinho já tá pronto Olha que feijão bonito Já tá aqui pronto Tô deixando ele só engrossar mais um pouquinho Arrozinho também já tá quase pronto Tô fazendo um arroz com legume E aí agora eu só vou esperar o Juliano trazer pra mim A carne que eu pedi pra ele trazer Pra poder terminar o almoço, né Mas feijãozinho e arroz já tá pronto Eu vou fazer uma limonada também agora Ó Tá tudo aqui direitinho Então, gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo Eu gostei muito de gravar um pouquinho da minha rotina pra vocês Tá botar esse tempinho gravando vídeo Agora eu tô editando ele aqui pro canal Gente, eu vou dar uma ajeitadinha agora de tarde em mim Vou arrumar meu cabelo Porque meu cabelo tá pedindo uma hidratação Se eu for fazer alguma hidratação ser mais elaborada Eu gravo pra vocês Mas se não vai ser só aquela coisa rapidinha Minha boca também tá com rachadinha aqui Eu vou passar um esfoliante Porque no frio, gente, minha boca fica muito rachada Mesmo passando manteiga de cacau Se tiver muito frio, fica assim Aí vocês não reparem não Porque é assim mesmo, tá, gente Fica esse machucadinho feio, mas é friagem Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito de compartilhar mais um dia a dia com vocês E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Tá, saibam que a gente tá bem aqui Daqui a pouquinho vai tá perto da data da Manuela nascer Pra gente poder conhecer ela Então aqui eu tô fazendo de tudo, né Pra descansar bem Cuidar bem dela direitinho Enquanto ela ainda tá na minha barriguinha Pra que daqui a pouquinho ela venha E a gente possa cuidar dela aqui nos meus braços Né Então um beijo E até os próximos vídeos, gente Tchauzinho Tchauzinho